Realme 13 Plus versus Poco X6. Qual será que compensa mais? E pessoal, a principal diferença é o preço. Justamente o preço que é uma das coisas que mais importa e influencia, né? Basicamente o Poco X6 é o mais barato. Está sendo vendido hoje por R$ 1.650, às vezes até vai para R$ 1.490. O Realme já está um pouquinho mais caro, né? Com o preço um pouquinho mais saguado. Só que ele acabou de ser lançado, então pode ser que o preço mude. Ele está sendo vendido agora por R$ 2.600. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, porque pode ser que eles estejam mais baratos quando você está assistindo esse vídeo. E os links do mesmo lugar que eu mostrei para vocês, que foi o mesmo lugar que eu comprei os meus. Bom, vamos começar pela estética dos dois. Os dois são celulares lindos demais e os dois com essa pegada de marmorizado na parte de baixo do celular. Porém, o Poco X6 é um plástico espelhado, mais premium na minha opinião, do que o Realme, que é um plástico fosco. Mas vai muito de gosto, né? Depende daquilo que você acha bonito. Pode deixar nos comentários aí qual dos dois que você acha mais bonito, porque eu vou ler todos os comentários. Dando uma volta aqui por eles, nós temos aqui o botão de ligar e desligar e o botão de volume. Na parte de cima, nós temos os microfones para falar em ligações, né? No Xiaomi, vocês estão vendo que ele tem um pontinho aqui a mais? Esse é o infravermelho. Basicamente, se você tem na sua casa uma TV, um ar-condicionado ou até mesmo um ventilador ou uma câmera, sei lá. Qualquer tipo de coisa que precisa de um controle remoto para você ligar, desligar, aumentar, diminuir. Gente, através do seu celular, você simplesmente vai mirar para a sua TV, para o seu ar, para aquilo que você quiser e você vai controlar. Sem precisar utilizar o seu controle remoto. Então, você vai andar com o seu controle remoto 24 horas na sua mão, sem precisar pegar e procurar controle remoto pela sua casa. E a Xiaomi, como ela é super completa, ela já criou um aplicativo instalado e gratuito para a gente fazer isso. O nome desse aplicativo é Mi Remote, é só você abrir, é gratuito mesmo. E, ó, simplesmente você escolhe o que você quer controlar. Por exemplo, vou controlar um ar-condicionado. Aí eu coloco a marca do ar e controlo ele através do meu Xiaomi. Então, o infravermelho é a mesma coisa que nós temos em todos os controles remotos. Infelizmente, a Realme não colocou isso nos celulares, tá? Aqui em cima, nós temos ainda as entradas para fone de ouvido e esses pontinhos são saídas de som. Desse lado não tem nada e embaixo as entradas para carregar USB-C, saídas de som, né? Então, são essas e essas saídas de som. Nós temos aquele áudio tipo 360, sabe? Duas saídas de som nos dois celulares. Então, para você assistir, jogar, você vai ter a melhor qualidade de som nos dois. Aqui embaixo, as entradas para carregar USB-C e a gavetinha para o chip, que estão diferentes, inclusive. No Realme, a gente pode colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória. No Xiaomi, a gente pode colocar dois chips, mas não tem entrada para cartão de memória. Porém, a gente tem uma diferença. O Realme, a última versão que inclusive é a que eu comprei, é com 512 GB e 12 de RAM. Muito armazenamento, muita memória RAM e eu ainda posso colocar um cartão de memória. Isso aí é um pontão muito positivo. Agora, o Xiaomi, ele não tem entrada para cartão de memória e a versão mais top dele é com 8 de RAM e 256. Já é bom? Já é excelente. Vai durar por muitos anos, com muitas fotos, vídeos e jogos aí diferentes. Porém, Realme, realmente surpreendeu aí com esse espaço de armazenamento e essa quantidade de memória RAM. Sem contar, pessoal, que esse preço que ele está sendo vendido é preço de lançamento. Ele promete custar o mesmo preço do POCO X6. Quem sabe você já é do futuro e o preço dele já diminuiu? Então, confere o link que eu deixei na descrição do vídeo. Para você encontrar o link na descrição é muito fácil. Vamos dizer que é esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar em mais embaixo do título e esses são os links que eu falei para vocês, que estão na descrição. Aqui nas nossas telas, a gente tem a impressão de digital nos dois. E funciona super bem também. É uma tecnologia premium demais. As duas telas também têm exatamente o mesmo tamanho, são de 6.67 polegadas. Porém, o que muda é a tecnologia da tela. O POCO X6 tem uma tela AMOLED. O Realme tem uma tela OLED. Porém, apesar das tecnologias serem diferentes, essas telas têm muitas coisas em comum. Começando pela qualidade de imagem, que vai ser exatamente a mesma. Com as mesmas cores, a mesma nitidez da imagem, vai ser a mesma coisa. E as duas também têm economia de bateria. Basicamente, mesmo que você esteja mexendo no seu celular, sua bateria vai estar sendo economizada. Porque os pretos da nossa tela são realmente pretos. Aonde da sua tela estiver na cor preta, vai estar apagado. Ó, eu ativei o tema escuro no meu POCO X6 em volta do ícone de todos os meus aplicativos. Aonde está preto, está desligado. Então, a tela AMOLED e POLED funciona do mesmo jeito. E a velocidade também é a mesma nos dois. Todas as telas de todos os celulares de todas as marcas têm uma taxa de atualização na tela. Quanto mais alta for, melhor é. Apesar da diferença de preço, vocês sabiam que os dois também têm a mesma velocidade? Com 120 Hz de taxa de atualização. Então, a gente tem exatamente a mesma velocidade também nos dois. Porém, quando o assunto é jogos, é hardware, aí o jogo vira. Por quê? A Realme, ela fez um trabalho incrível com o Realme 13 Plus. Porque ela colocou aqui um processador da MediaTek. Processadores da MediaTek são bons. Só que aqui nós temos uma edição limitada, né? Que é o Dimensity 7300 Zenert. É um processador de diferente. É um processador gamer. E eu vou mostrar aqui pra vocês abrindo o Call of Duty. Que é um jogo bem pesado. E eu sei que tem outros jogos até mais pesados do que o Call of Duty. Mas através dele dá pra gente entender como eles se saem, tá? Vamos começar pelo Realme, então. Já que ele é o mais potente e vem com esse super processador, né? E olha só. Aqui, um dos jogos mais pesados, a gente joga com tudo no muito alto. Temos uma opção máxima em taxa de quadros. E até mesmo uma opção ultra em taxa de quadros. São qualidades que a gente jogaria em tops de linha. E vamos dar uma jogadinha aqui pra gente entender melhor? Basicamente, esse processador, ele é um processador gamer. O processador vai rodar tudo liso, de boa, com uma qualidade absurda. Temos uma telinha gamer de 120 Hz. A telinha P.O.LED também é muito boa pra gente jogar. Mas, analisando o custo-benefício e a diferença de preço. Cês acreditam que eles têm mais ou menos a mesma potência de processador? São processadores diferentes. Mas eu vou abrir o mesmo jogo no Pouco X6 pra vocês entenderem. Ó, eu abri exatamente o mesmo jogo no Pouco X6 e a mesma partida. Olha só. Aqui, a gente joga com qualidade gráfica alta e taxa de quadros máxima. Não temos opção ultra, nem nada disso. Mas, pessoal, você quer que eu seja bem realista com vocês? Na questão de custo-benefício, o Pouco X6 se destaca. Porque você paga 1.600 conto e ele tem quase a mesma potência do Realme. Claro, como eu falei pra vocês, o Realme, ele pode ser que diminua bastante o preço. Então, tudo vai depender do preço que tá custando quando você tá assistindo o vídeo, tá? Então, entra no link da descrição e confere aí. Mas, assim, hoje quando eu tô gravando esse vídeo que o Pouco X6 tá custando 1.500 conto e o Realme está custando cerca de 2.600 reais, eu vou de Pouco X6. Porque é uma diferença singela de potência de processador. E o processador do Pouco X6 é da Qualcomm Snapdragon 7S geração 2, que tem mais ou menos a mesma potência do processador da MediaTek que nós temos no Realme. A diferença não é tanto em potência. A potência é praticamente a mesma entre os dois. Só que o que altera é o processador, né? Nós temos uma edição diferente no Realme, por isso qualidades mais altas. Não é porque ele seja mais potente que o Pouco X6, porque eles têm mais ou menos a mesma potência. Inclusive, eu fiz o teste no AnTuTu Benchmark pra chegar nessa conclusão. E o AnTuTu, basicamente, ele mede a potência de processador do nosso celular através de números. Quanto mais alta a pontuação, mais potência tem o nosso celular. O Realme, como ele tem esse processador mais top, eu fiz o teste nele de curiosidade. E ele tá batendo cerca de 750 mil pontos. É super potente. Porém, o Pouco X6, conseguindo estar mais de mil reais mais barato, ele bate 690. Então, é quase a mesma potência de processador. O Pouco X6 se destaca em custo-benefício. Ele pode não ser melhor, mas ele acaba compensando mais, porque é praticamente a mesma coisa com uma diferença muito grande de preço. E, na real, como a gente tem a mesma velocidade de tela e a mesma tela, você não vai sentir diferença nenhuma, tá? Agora, pra gente ter certeza, bora lá ver as nossas fotos. Porque, quem sabe, através das fotos a gente mude de ideia. Bom, a câmera padrão, ela é de 50 megapixels no Realme e de 64 megapixels no Pouco X6. Confesso pra vocês, pessoal. Realme é um pouco mais caro e ele também consegue uma qualidade um pouquinho melhor. Mas, eu confesso que o Pouco X6, ele não perde em nada. Ele consegue estar no mesmo patamar, com uma qualidade muito alta também, com 64 megapixels nossa câmera padrão. Então, nós temos lente grande-angular só no Xiaomi. A Realme não colocou lente grande-angular aqui. Nós temos uma grande-angular mais macro de 8 no Xiaomi. E, no Realme, nós temos uma lente modo retrato de 2. No Xiaomi, nós temos mais uma, que é uma lente macro com 2. Então, na Xiaomi, nós temos 3 câmeras traseiras. No Realme, só 2. A câmera de selfie, ela é de 16 megapixels nos dois, mas, claramente, elas não estão iguais, porque os sensores, eles são totalmente diferentes. Pessoal, o que vocês acharam? Eu sei que câmeras é um assunto mais particular. Tem gente que gosta de câmera de um jeito, outras pessoas gostam de outro jeito. Então, eu quero que vocês deixem nos comentários a sua opinião. Agora, a bateria, ela é maior também no Pouco X6, de 5.100 mAh. Realme tem 5.000, que já é bom. Mas, 5.100 é melhor ainda, né? É umas 5 horas a mais do que Realme, que não é pouca coisa. E os dois têm o NFC, para a gente poder fazer pagamentos por aproximação, dispensando carteira física e utilizando carteira virtual, que é muito mais prático e muito mais seguro também. Bom, pessoal, em custo-benefício, eu vou de Pouco X6, porque hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, ele está R$ 1.600, ele tem a mesma tela do Realme, um conjunto de câmeras tão bom quanto, uma potência de processador suficiente para jogar todos os jogos com qualidades altas e uma bateria maior. Porém, o Realme, ele realmente se destaca com câmeras um pouco melhores, maior armazenamento, mais memória RAM. Temos um processador mais potente também. Então, depende do preço. Se ele estiver sendo vendido, quando você está assistindo esse vídeo, na casa dos R$ 1.900, ele vai compensar mais que o Pouco X6. Mas se ele estiver por R$ 2.600, o Pouco X6 vai compensar mais, porque ele consegue estar no mesmo patamar de um celular mais caro e sendo mais barato. Comentem o que vocês acham, deixem o likezão, se inscrevam no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo e até a próxima!